Pô, essa menina é piranha Não sou cabeça branca Sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano Só quer minha grana Ela quer se envolver Se envolver, tua bunda balança Se tu tá carita, vem aqui pra fora ou lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Prota lá em casa com essas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não sacanha Se passar no teste, vamos pra pódio de cabana De carro em curtir, você vai te tirando, anda Vamos lá no shopping, vou lançar dois de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Prota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá carita, vem aqui pra fora ou lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Prota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá carita, vem aqui pra fora ou lança Ela pega diferente, é uma felipe Alô, passa a entrar, alô, bate o som, chora Ai ai, essa é o meu lugar, meu parceiro Porra, essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Prota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá carita, vem aqui pra fora ou lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Prota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá carita, vem aqui pra fora ou lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Prota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, tua bunda balança Alô, passa a entrar, alô, bate o som, chora Eu prefiro meu primo Júlio, estourado Se ela é diferenciada Prota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, tua bunda balança Prota lá em casa com essas amigas piranha Prota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, tua bunda balança Se tu tá carita, vem aqui pra fora ou lança Prota lá em casa com vocês Prota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, tua bunda balança Prota lá em casa com essas amigas piranha